Bom, então vamos a mais um estudo hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Sócrates e Platão. Aí vocês podem me perguntar o que eles têm a ver com igreja, com religião, porque eles eram dois filósofos, e é sobre isso que nós vamos apresentar algumas coisinhas hoje. Vamos estudar isso a fundo, mas só para a informação mesmo, para a gente saber que tiveram outras pessoas antes de Jesus trazendo, fora do movimento judeu, tinham outras pessoas também trazendo conhecimentos semelhantes. Sócrates e Platão foram duas pessoas que trouxeram muita informação, inclusive dentro do Espiritismo diz que eles foram um dos inspiradores da doutrina do Espiritismo, junto com Jesus, mas como Kardec estudava muito, e ele foi ler sobre Sócrates e Platão, provavelmente ele já tinha conhecimento, quando ele viu os ensinamentos de Jesus e juntou tudo, e aí ele chegou à conclusão de que os ensinamentos realmente já vinham, estavam se repetindo, e talvez isso tenha dado mais força a ele a fazer a consulta dos Espíritos, porque tudo que é verdadeiro permanece para sempre. O que não é verdadeiro, com o tempo se vai, mas o que é verdadeiro, o que é sincero, o que está dentro das leis de Deus, vai permanecendo e vai sendo repetido de formas diferentes ao longo dos anos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Alguém gostaria de pedir alguma, colocar algum pedido aqui nas orações? A Regiane já está pedindo pela filha dela que está com Covid, ela não pôde participar hoje, mas deixou o recado lá no WhatsApp. Vamos pedir pela Dona Selma também, para que ela possa encontrar o equilíbrio. Vão ter a força para superar esse momento difícil que ela está passando. Vamos pedir também pelo Viva Vida, que está na fase lá de adiantamento da obra lá da Porciúncula, para que tudo corra conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de São Francisco. Quero agradecer especialmente pela minha recuperação, depois da cirurgia de apendicite. Já estou quase 100%. Pedir pelo colega Jefferson, lá do meu trabalho, que perdeu a mãe essa semana, está passando por um momento um pouco triste, mas que ele encontre a força, a força e a vitalidade nos ensinamentos de Jesus, que ele possa sempre estar apoiado pelos bons amigos espirituais. Acho que é isso. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, agradecemos a oportunidade de termos a tecnologia, nosso serviço, nos possibilitando do calor e do conforto do nosso lar, participar e estarmos todos com os mesmos corações reunidos no mesmo pensamento. Ajude o Senhor a compreender todas as lições de hoje, que possamos intuir a buscarmos ser cada dia melhores. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, que assim seja. Bom, gente, então vamos lá, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o item 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar sobre Sócrates e Platão como precursores da doutrina cristã e também do Espiritismo. Por que Kardec puxou, né, buscou na história esses dois personagens? Sócrates, ele tinha, ele era um filósofo, né, Sócrates e Platão eram dois filósofos. E os filósofos, na época, eles eram somente pensadores, eles faziam questionamentos sobre as coisas da vida, sobre as coisas do mundo, né? Mas Sócrates teve algo mais, ele, além de questionar sobre as coisas, ele queria compreender, queria saber a origem das coisas, né? Então, aqui, vamos falar aqui um pouquinho de Sócrates. Platão foi discípulo de Sócrates, né? Então, quando Sócrates estava ali fazendo suas pregações, como Jesus fazia, né? Sócrates foi um dos seus discípulos, foi um dos que aprendeu com ele, né? e ele era grego, né? Tanto Sócrates quanto Platão, eles eram gregos. E eles, Sócrates morreu ali, ó, vão estar ali, é... 399 anos antes de Cristo. Então, eu estava dando uma olhada aqui, mais ou menos, na linha do tempo, e Sócrates, ele esteve na Terra, né? Juntamente com Platão, no período, mais ou menos, em que os judeus estavam sendo cativos novamente, né? Estavam entrando em cativeira, só que agora, pela Babilônia, né? O primeiro cativeiro dos judeus foi pelo... foi no Egito, né? E depois, eles foram cativos novamente pelos babilônicos. E aí, nesse processo, e depois foram lá pelos romanos, né? Então, o povo judeu sempre teve... sempre foi dominado por alguém, né? Mas Sócrates, naquele período, ele já tinha um pensamento bem... bem além, né? Bem à frente do seu tempo. Então, como diz o texto aqui, Sócrates foi um filósofo grego que revolucionou o pensamento ocidental. Ao contrário da maioria dos filósofos, né? Isso aqui está no Mundo Educação, no site Mundo Educação. Dizem ao contrário da maioria dos filósofos antigos que, para se dedicarem ao ósseo, deveriam possuir posses para não precisarem trabalhar. Sócrates, ao contrário, ele era filho de um artesão, né? E de uma parteira. E... durante um bom tempo, ele exercia o ofício de seu pai. São coincidências, né? Ou... pode ser pequenos acasos, mas... Sócrates era filho de um artesão e Jesus era filho de um carpinteiro, né? Então, ambos trabalhavam, tinham trabalhos manuais, né? Isso é... é só uma... uma... como diz? Uma... uma adenda, né? Não tem relação nenhuma com encarnação ou com reencarnação, mas é só uma coincidência ou um acaso, né? Então, Sócrates ficou muito conhecido por ter iniciado um período da filosofia grega antiga, o período socrático, né? Quem lê sobre filosofia ou quem já ouviu falar sobre filosofia vai ter ouvido falar o período socrático. Foi o período dos ensinamentos de Sócrates. Sócrates também não escreveu nada, ele não escreveu nada assim como Jesus. Quem escreveu os ensinamentos de Sócrates foi Platão, depois que Sócrates morreu, né? A filosofia de Sócrates era tão revolucionária que, na época, as pessoas estavam se sentindo incomodadas porque os gregos eram politeístas e Sócrates, por sua vez, ele não conseguia entender um mundo governado por vários deuses, né? E aí, ele começou o seu pensamento quando ele passou em frente ao templo de Atenas, ou, o templo de Apolo, né? Na cidade de Atenas e ele lhe viu escrito lá na entrada do templo, né? Uma frase dizendo conhece-te a ti mesmo, né? Jesus usou muito uma frase semelhante, né? A gente tem que conhecer a si mesmo, porque só conhecendo a nós mesmos poderemos iniciar uma busca de conhecimento do que não é nosso, né? Porque a gente não consegue compreender nem nós mesmos o que provoca as nossas dores, o que mexe com os nossos sentimentos, como é que a gente vai ter condições de identificar isso no outro para poder ajudar, né? Então, ele só que ele também tinha uma frase muito falada, muito discutida, que é só sei que nada sei, onde ele tinha, ele reconhecia a sua ignorância em relação ao conhecimento universal, né? Ele sabia que ele era um grande estudioso, ele lia muito, ele pensava, ele questionava muito, mas quanto mais ele sabia, mais ele descobria que não sabia, né? Tão pouco que ele sabia. Então, ele usou essa frase muito conhecida, só sei que nada sei. Sócrates, então, passou a andar pelas ruas de Atenas conversando com as pessoas, questionando-as e ensinando-as por meio de prática, né? Por meio da prática, o seu método. Hoje, não temos escritos deixados diretamente por Sócrates, né? Como eu falei. O que é conhecido do filósofo são os relatos de seus discípulos, principalmente Platão. Então, Sócrates e Platão tiveram uma importância muito grande dentro da da dos ensinamentos das leis de Deus, né? Sócrates, tanto foi que ele tinha um... ele deixou, na época, um... um templo dedicado ao Deus desconhecido. Porque ele acreditava que o mundo tinha que ser regido por alguém único, para que as coisas funcionassem como completas, né? Mas, então, esse conhecimento ficou. E depois que Sócrates morreu, depois que Platão foi dando andamento aos ensinamentos dele, aí criaram esse templo ao Deus desconhecido, né? Sócrates, né? Após gerar muitos incômodos em pessoas influentes em função de seus ensinamentos, Dos seus questionamentos, ele recebeu uma acusação e... a acusação era de não reconhecer os deuses, né? Os deuses lá da Grécia, né? Então, ele estava tentando introduzir uma nova divindade e assim, como todos... ele estava envolvendo muitos jovens, né? Eles o condenaram de corromper da juventude. Isso significava que Sócrates, já passando pelos 70 anos de idade, seria julgado por um júri composto por outros cidadãos da polis, né? da cidade, e... sua pena seria definida a partir do julgamento. Então, os relatos do julgamento de Sócrates podem ser conferidos no diálogo de Platão, né? Tem um livro lá que é Apologia de Sócrates e também Defesa de Sócrates. São dois livros, né? Que vão tratar lá como é que ele foi condenado, né? O que eles usaram de argumento. Mas, no final das contas, ele foi condenado à pena de morte por causa justamente dos seus ensinamentos que iam contra os deuses da época e a pena de morte dele foi fechada o que ia matar ele era um veneno chamado cicuta, né? Então, ele tomou o veneno e morreu ali. Quando ele foi condenado, Sócrates deixou a seguinte frase, tanto aqueles que dentre vós induzistes as testemunhas a prejudicar, a perjurarem, levantando falso testemunho contra mim, quanto os que vos deixastes subornar, deveis de força sentir-vos culpados de grande impiedade e justiça. Mas eu, porque havia de crer-me empequenecido, se nada se comprovou, se nada se comprovou do que me acionam, do que me me condenam. Jamais ofereci sacrifícios a outras divindades. Quanto aos jovens, seria corrompê-los, habituá-los à paciência e à fragilidade e à fulgaridade, atos contra os quais a lei pronuncia a morte como profanação dos tempos. Então, ele estava ali se defendendo, dizendo que ele, pelas suas atas, ele não fez nada de errado. Ele só estava ensinando, ele nunca obrigou ninguém a fazer nada. E as pessoas que o seguiam, o seguiam por livre e espontânea vontade. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte quatro, Kardec abre o texto da seguinte forma, de suposição que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, seria errado concluir que ele bebeu nessa seita a sua doutrina e que, se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. As grandes ideias não apareceram nunca de súbito. Ele está dizendo que o que é a verdade não vem assim do nada. Algo vai construindo aquilo dentro do pensamento dos homens. as que têm a verdade por base contam sempre com precursores, ou seja, com pessoas que vêm depois, que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos espaços com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para aceitar. Assim, acontecem com as ideias cristãs que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, das quais foram Sócrates e Platão os principais precursores. aí ele vai falar aqui que Sócrates como Cristo não deixou nada escrito, que quem escreveu foram seus discípulos. Assim como Jesus foi condenado pelos fariseus por corromper o povo com seus ensinos, Sócrates também foi condenado da mesma forma. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus se não pelos escritos de seus discípulos, também não conhecemos a Sócrates se não pelos escritos de Platão. Ele coloca aqui também A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire e o encontra maduro para enfrentar. Então ele está dizendo que com o passar do tempo as pessoas vão se amadurecendo com relação aos conhecimentos. E cada vez que a gente se torna mais maduro em relação aos conhecimentos, mais conhecimentos nos chegam. Então aqui deixa eu pegar aqui que ele pega só um pedaço ele faz um pequeno resumo aqui do que pregava a doutrina de Sócrates e Platão. Então ele vai dizer lá 1. O homem é uma alma encarnada. Então os egípcios já tinham essa ideia de um espírito que pousa no corpo para que o corpo tenha vida. Sócrates e Platão também já tinham essa ideia de que nós somos um espírito no caso ele chama de alma encarnada. A diferença que a gente tem dentro do espiritismo de alma e espírito é que a alma é quando o espírito está encarnado e o espírito é quando ele está desencarnado. Mas é tudo a mesma coisa. Então Platão acreditava que antes da encarnação a alma já existia junto aos modelos primordiais. Então ele acreditava muito na questão da reencarnação. Ele também colocava que a alma se perturba e confunde quanto se serve do corpo para considerar algum objeto. sentindo vertigens como se estivesse ébria porque se liga às coisas que são por sua natureza sujeitas às transformações. Em vez disso quando contempla sua própria essência ela se volta para o que é puro eterno imortal e sendo da mesma natureza permanece nessa contemplação tanto quanto possível. Então ele está dizendo que a alma quando se serve do corpo para considerar algum objeto ela sente ela pressente pelas sensações do corpo e o corpo transmite para a alma essas sensações. Ele também diz que enquanto tivermos o nosso corpo e nossa alma se encontra mergulhada nessa corrupção jamais possuíremos o objeto de nossos desejos que é a verdade. Então enquanto a gente estiver preso à matéria a esse corpo aos problemas do mundo às nossas doenças aos nossos transtornos às nossas dificuldades presos às pessoas com quem a gente cria um vínculo quase que sobre-humano enquanto a gente estiver preso a essas coisas do mundo a gente vai ter o espírito com dificuldades de encontrar a verdade. A medida que a gente consegue se libertar dessas questões desses obstáculos que muitas vezes nós mesmos criamos a gente vai se aproximando mais ainda da verdade porque a gente já tem condições de compreendê-la. Ele coloca também que a alma impura nesse estado encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial então ele está dizendo que a alma impura ela é pesada quando a gente está com esse sentimento pesado quando a gente está com esses pesares a consciência está incomodando o corpo está incomodando a gente não está bem conosco mesmo então é sinal que a gente precisa tratar e trabalhar o nosso espírito a gente está muito no material então como é que a gente faz isso oração a gente procura uma instituição para conversar a gente procura um psicólogo graças a Deus hoje nós temos profissionais para nos ajudar com essas questões a gente procura fazer uma leitura de algum conteúdo bom que seja edificante como a gente fala a gente procura ouvir uma boa música para sair dos pensamentos negativos para sair dos pensamentos ruins ele diz também que após a nossa morte o espírito que nos havia sido designado durante a vida nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades para o julgamento então ele está dizendo que existe um espírito aqui no texto está como gênio ou demon em latim então que esse gênio ou esse espírito que seria por exemplo na concepção que a gente poderia dizer dentro dos ensinamentos que a gente estuda no Espiritismo poderia ser nosso anjo de guarda quando a gente desencarna quando a gente morre ele nos conduz esse anjo de guarda nos conduz ao local do julgamento que apesar de Platão e Sócrates terem esse conhecimento todo eles também tinham a limitação do conhecimento da época Hades era o local onde os espíritos gregos eram julgados os que iam ter como está aqui as almas depois de permanecerem no Hades o tempo necessário são conduzidas a essa vida por numerosos e longos períodos então aí ele até coloca aqui Kardec coloca essa é uma doutrina dos anjos guardiães ou dos espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos na erraticidade então lá no segundo Sócrates no Hades é onde se preparavam os espíritos para voltarem aqueles espíritos mais preparados voltavam mais cedo aqueles espíritos mais endurecidos passavam um tempo lá para se preparar para voltar muito semelhante ao que deixou Kardec e os espíritos através de Kardec aí ele também acreditava assim ele dizia que os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra são o laço que liga o grande todo consigo mesmo a divindade não entra jamais em uma comunicação direta com os homens mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles seja durante o estado de vigília seja durante o sono aí ele vai corrigir aqui o entendimento sobre a palavra demônio que ela vem da palavra dimon ou daimon da qual se originou o demônio não era tomada no sentido mal no mal sentido pela antiguidade então demônio se tornou um espírito ruim depois mas na época demônio era um espírito né que vinha da palavra daimon então ele coloca aqui que a palavra daimon da qual se originou demônio não era tomada no mal sentido pela antiguidade como entre os modernos não se aplicava essa palavra exclusivamente a seres malfazejos mas aos espíritos em geral entre os quais se distinguiam espíritos menos elevados ou demônios propriamente ditos que se comunicavam diretamente com os homens né então a palavra demônio que nós conhecemos hoje ela tomou esse significado de espírito ruim depois ao longo dos anos ela assumiu esse significado mas até então demônio que é da origem da palavra daimon é apenas espírito né Sócrates e Platão também colocaram a preocupação constante do filósofo tal como compreende Sócrates e Platão é a de ter maior cuidado com a alma menos é menos em vista dessa vida que é apenas um instante do que em vista da eternidade se a alma imortal não é sábio viver com vistas a eternidade ele convida as pessoas a prestarem atenção na alma porque o corpo vai acabar né nós temos aqui um período de validade vamos viver 30 anos 50 anos 70 anos 100 anos mas acabou só que o espírito é eterno então ele orienta que presta atenção no espírito nas coisas do espírito porque o corpo vai passar e por consequência o corpo vai se melhorar quando o espírito estiver bem não tem aquela história de mente sã e corpo são espírito são um corpo também melhor mas menos suscetível aos problemas da matéria eles eles também dizem aqui se a alma é imaterial ela deve passar após essa vida por um mundo igualmente invisível e imaterial da mesma maneira que o corpo ao se decompor retorna à matéria então ele já tinha esse conhecimento de que o espírito vai para um lugar que não é material pelo menos não com essa matéria tão rústica e tão pesada quanto a gente tem então isso aí já 300 anos antes de Cristo 360 anos de Cristo antes de Cristo eles também tinham a ideia assim se a morte fosse a dissolução total do homem isso seria de grande vantagem para os maus que após a morte estariam livres ao mesmo tempo de seus corpos de suas almas e de seus vícios então é a ideia da pessoa que se suicida ela acha que se ela se suicidar todos os problemas dela estarão resolvidos assim os maus também teriam essa mesma vantagem sou mal sou mal sou mal morri e acabou está tudo resolvido então ele já tinha a ideia de que o espírito é eterno então tudo que a gente faz enquanto encarnado vai refletir no espírito e nós vamos levar essa consequência para outras vidas até a gente depurar isso e voltar ao ponto de equilíbrio eles também diziam o seguinte o corpo conserva isso aqui também é bem condizente com o que o espiritismo ensina o corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu então o corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados ou dos acidentes que sofreu e isso vai ser repetido aonde? no espírito acontece o mesmo com a alma quando ela se despoja do corpo conserva os traços evidentes de seu caráter seus sentimentos e as marcas que cada um de seus atos deixou assim a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro lado para o outro mundo com a alma carregada de culpas então ele está trazendo que quando a gente cuida do espírito a gente consegue diminuir essa carga no corpo tornando o espírito mais leve quando desencarna porque tem algumas coisas que a gente não vai ter como evitar por exemplo uma doença que a gente pode contaminar o covid por exemplo isso não é um karma covid é uma doença só que se eu começar a achar que eu não mereço que eu sou que Deus está me castigando porque eu peguei covid começar a colocar mais peso do que só o da doença eu vou acabar prejudicando ainda mais o meu corpo né e Platão e Sócrates já tinham essa ideia antes mesmo de Jesus ter vindo ao mundo né eles também tinham outra ideia aqui que diz o seguinte de duas uma ou a morte é a destruição absoluta ou é a passagem de uma alma para outro lugar se tudo deve extinguir-se a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos mas se a morte é apenas uma mudança a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se que felicidade a de ali reencontrar os nossos conhecidos né então ele já tinha essa ideia de que não tinha sentido a gente passar um período aqui nascer viver e morrer e não levar nada não construir nada né ele também dizia que não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça nem fazer mal a ninguém qualquer que seja o mal que nos tenha feito pouca isso é vingança né poucas pessoas entretanto admitem esses princípios e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras né então Sócrates já pregava caridade né já pregava não fazer ao outro o que não quer que faça de nós mesmos né que são os princípios da doutrina espírita que Jesus também deixou Sócrates também dizia que é pelo fruto que se conhece a árvore quem falava isso Jesus né Jesus repetiu isso e eles não pelo menos aqui na terra eles não se conheceram né um veio Jesus veio trezentos e poucos anos depois né outra coisa que eles falavam também que coincide muito com os ensinamentos do espiritismo e de Jesus né a riqueza é um grande perigo todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele e nem ao que possui mas há uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui né então ele já dizia que riqueza é uma grande prova e se a gente se entrega a riqueza a gente deixa de amar a nós mesmos né porque a gente como dizia Jesus onde está o nosso coração ali está o nosso espírito né ele também dizia que Sócrates e Platão diziam que as mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que a uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela vou ler de novo as mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que a uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela ele está dizendo que fazer lindas orações fazer sacrifícios essa coisa toda não é nem tão importante no caso para eles aqui para a divindade no caso nosso para Deus porque o que manda na verdade é o que está no nosso sentimento na intenção no sentimento que eu coloco nas palavras que eu falo então eu não preciso falar palavras bonitas eu preciso ser sincero eu preciso fazer uma oração vinda do meu coração vinda dos meus sentimentos e ela não requer formalidade não requer palavras elaboradas não basta eu fazer consentimento um bate-papo uma oração sincera é um bate-papo com Deus e Sócrates e Platão já tinham esse conceito um outro pensamento também deles que dizia assim chamo chamo de homem vicioso ao amante vulgar que ama mais ao corpo do que a alma então qualquer coisa que a gente dedique mais ao corpo do que ao espírito ele chamou aqui de homem vicioso então se eu me entrego aos prazeres do meu corpo seja sexo seja droga seja bebida seja fumo seja o que for porque isso me traz prazeres materiais o próprio dinheiro a vaidade a comida se eu me entrego mais a isso do que ao cuidar do meu espírito estudando fazendo as orações me conectando ao mundo espiritual então eu me torno um vicioso um amante vulgar das coisas materiais um outro pensamento de Sócrates e Platão que diz que a virtude não pode ser ensinada ela vem por um dom de Deus aos que a possuem é quase a doutrina cristana sobre a graça mas se a virtude é um dom de Deus é um favor e pode perguntar-se porque ela não é conhecida por todos de outro lado se ela é um dom não há mérito da parte daquele que a possui o espiritismo é mais explícito então o que ele está dizendo é o seguinte o que a gente chama hoje de dom ele não veio de graça ele veio de uma sequência de vivências de outras vidas e formou um pensamento porque se não seria injusto a pessoa adquirir um grande dom de graça sem esforço nenhum e a maioria dos dons que as pessoas têm são de anos e anos de treinamento de exercício de decepções acumuladas que foram aprendidas lições aprendidas com essas decepções é esforço em modificar então gerou a pessoa que ela é hoje eles também diziam que há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que os defeitos alheios então a gente tem uma tendência natural de prestar mais atenção no defeito dos outros do que nos nossos como Jesus falava você não vê a trave que está no seu olho mas vê o defeito que está no seu irmão outra frase importante dele aqui se os médicos fracassassem na maior parte das doenças é porque tratam o corpo sem a alma e porque se o todo não se encontra em bom estado é impossível que haja partes bem então está dizendo que corpo são mente são espírito são então a gente precisa trabalhar o corpo as doenças como eu falei elas vêm e isso não é porque eu fiz isso porque eu fiz aquilo porque é castigo de Deus porque eu não sou merecedor mas eu preciso tratar junto com a doença física o espírito como? não deixando que aquela doença física abale o meu bom humor abale a minha vontade de ser uma pessoa melhor a gente tem que sempre estar observando isso porque normalmente quando vem a doença a primeira coisa que a gente acha é o que eu fiz para merecer isso quando vem o problema o que eu fiz para merecer isso não a gente não tem que estar preocupado com o que a gente fez para merecer a gente tem que tentar resolver primeiro o emocional que está ligado ao espírito e junto com isso a gente tratar o físico porque a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio também diz que todos os homens desde a infância fazem mais mal do que bem então mostrando que a gente tem uma tendência natural a fazer o mal e para a gente acabar com essa tendência a gente precisa exercitar o bem quanto mais a gente exercita ser bom menos tendência a fazer mal a gente vai tendo outro pensamento dele aqui a sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes ou seja ninguém é detetor da verdade todos nós estamos aprendendo e ensinando todos os dias do nosso cotidiano então tem dia que a gente está ensinando mas ao mesmo tempo que você está ensinando você também está aprendendo porque você se ouve e porque o que as pessoas comentam também são lições para a nossa vida então por todos esses princípios de Sócrates ele foi ali meio ridicularizado num país onde a cultura politeísta onde os deuses ditavam um deus para cada coisa na vida ditavam uma regra esses pensamentos de um deus único chegou a criar polêmica tanto que levou ele a ser condenado a beber se culta como pena do descumprimento das leis da época então por que que trouxe tudo isso porque tudo isso que a gente falou não é o que a gente estuda não é o que Jesus ensinou não é o que a gente estuda do espiritismo mostrando que essas verdades elas vêm ao longo dos anos ao longo dos séculos trazendo sempre vem sempre repetindo de uma forma mais clara de uma forma mais compreensível mas os ensinamentos como são ensinamentos divinos eles vão ser sempre o mesmo e nem precisam um encontrar com o outro então aqui são uma coleção de 21 pensamentos de Sócrates e Platão que vem ao que Jesus vem de encontro né o que Jesus ensinou e o que a doutrina espírita ensina na próxima semana a gente já vai começar a estudar realmente o evangelho hoje então nós fechamos a introdução e na semana que vem nós vamos começar estudando o evangelho e vamos começar se vocês quiserem ler em casa por Mateus capítulo 5 versículos 17 e 18 que vai sobre não enviar desculpa desculpa interrompê-lo tenta enviar lá pelo pelo grupo porque acaba me esquecendo pode fazer isso por favor e também qual é o capítulo lá do da leitura de hoje como é que parece que eu estou com a cabeça do 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 é isso só para ver se eu encontro lá para ler melhor tá eu vou colocar na descrição direitinho né o que a gente estudou hoje e o que a gente vai estudar na próxima semana para vocês já darem uma lida e a gente poder discutir mais senão fica só eu falando aqui né é fiquei curiosa então cabeça tá ruim sim mas tem problema não isso aqui acontece é vocês querem comentário colocar alguma observação fazer uma pergunta Oi Dona Selma tá tudo tranquilo Leitura Oi Dona Francisca nem vi a senhora entrando desculpa eu tava com a tela do texto aqui na tela a gente é um pouco já atrasada já não tem problema não agora tá ficando tudo gravadinho depois é só acessar o link que eu vou deixar lá então é isso alguém quer fazer algum comentário quer colocar algum questionamento tá tudo certo muito curioso a história dos dois viu sim eles foram muito curiosa por isso que me interessa melhor saber sabe sim para que eu possa contar para os meus netos e as netas sim Sócrates e Platão eles tem dentro quem faz o curso de filosofia é obrigatório saber sobre Sócrates e Platão eles estudam muito sobre Sócrates e Platão porque eles foram realmente os pais da filosofia quem iniciou o processo filosófico com seriedade com prática com lições práticas é Santiago Oi Oi Múzia é discípulo de Sócrates foi só Platão? não foi Platão deixa eu ver o nome do outro aqui eu estava lendo aqui agora teve um outro também teve vários mas os principais foram Platão que escreveu ele continua a doutrina de Sócrates e um outro chamado Xenofonte que também escreveu muito sobre sobre o que Sócrates ensinou isso a gente só ouve falar de Sócrates e Platão sim aí a gente vai ouvir falar por exemplo de Aristóteles que também seguiu ali um pouco esse eu já ouvi da ensinamento tem outro aqui que chama Aristófanes não esse não também foi um dos que seguiu ali adiante mas os discípulos cada um foi seguindo uma linha mas Platão foi o que realmente foi o mais fiel aos ensinamentos de Sócrates por isso que foi ficou destacado quando se fala em Sócrates não dá pra se falar em Sócrates sem falar de Platão e vice-versa exatamente é está certo né está certo é isso depois eu vou deixar com vocês um texto vou colocar lá no campo o texto direitinho aí todo mundo pode ler lá nos links que eu vou colocar pode ler um pouco mais sobre os dois e os ensinamentos que eles deixaram né beleza gente beleza maravilha então está ótimo a Zélinha teve hoje lá no Viva oi a Zélinha teve hoje lá no Viva eu não sei porque hoje eu não fui hoje eu tinha um negócio do trabalho eu não fui lá não e ela estou vendo a mensagem dela aqui ela disse que chegou lá e ninguém abriu a porta pra ela tadinha sem chuva pois é eu não estava lá né então não sei como é que foi conduzido lá hoje realmente ninguém abriu a porta pra coitadinha né tinha na chuva meu Deus cedinho cedinho oh meu Deus mas tá tá tudo certo a gente vai vai ajustando isso agora lá na casa nova a gente tem que fazer alguns ajustes ainda mas vai dar tudo certo tá bom quer chorar vou triste essas minhas preocupa não deixa os bichinhos alguém gostaria de fazer oração de encerramento por nós é a hora que todo mundo se cala somente eu é porque sabe Santiago tu faz essa prece tão linda tão linda tão poderosa tão virtuosa que eu acabo calando minha boca quem sou eu pra fazer uma prece tão linda tão virtuosa quanto a prece que tu faz desculpa mais uma vez não se preocupe não tá tudo certo e por seu pai por mim Santiago vamos fazer então a nossa oração final aqui vamos fechar os nossos olhos vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade pelos ensinamentos discutidos bom saber que as verdades de Deus as verdades ensinadas elas rompem os séculos rompem as gerações rompem as as tradições né os de todas as culturas sempre sendo repetidas cada uma na sua forma mas trazendo sempre o mesmo conteúdo pedir a Deus que nos ilumine nessa noite dando-nos um sono restaurador que traga o equilíbrio a paz a todos nós principalmente a dona Selma que tá com essa complicação aí mas isso é temporário vai passar que o seu anjo guardião esteja sempre protegendo e a todos nós que possamos sempre ser orientados pelos nossos anjos de guarda guiando nas nossas escolhas das nossas dificuldades mantendo o espírito sempre são e equilibrado pra que o corpo flua com mais facilidade obrigado por tudo Senhor Jesus que assim seja amém amém que assim seja muito obrigado amém que assim seja e agora estaremos lá que assim seja querido obrigado viu muito obrigado muito bom obrigado aí boa noite boa noite a todos obrigado com Deus bom Deus amém amém